Hello pessoas, hoje estamos aqui para analisar o Acontece no SBT Como sempre, né gente? Lendas urbanas maravilhosas E hoje vamos conhecer a loira do banheiro A referência Testa olhada do cão Maria Sangreita, 120, 130 Maria Sangreita, 30, de milagre Primeiramente, não esqueça de inscrever-se no canal Porque é muito importante para o nosso crescimento Não esqueça também de mandar para os seus amiguinhos Porque o YouTube, gente, está nos nerfando Não está entregando vídeo para as pessoas E não está tendo exibição E isso me deixa muito triste Porque eu quero investir na madama idólia, etc E não estou podendo É isso aí Vamos começar o vídeo Em uma certa noite, eu estava dormindo Quando de repente... Já deixou claro como é que é feito lendas urbanas, né gente? Coisas passadas de boca em boca Simplesmente uma pessoa saiu falando E criaram a história E largou só isso, não tem mais nada A loira do banheiro Uma loira que fica no banheiro E a pessoa que fica no banheiro Ela mata Adorei o resumo Vamos ver o que o outro está falando Agora tem a opinião das pessoas, né? Adorei Tenho medo Quando vai no banheiro para não assistir a aula Não aparece Que didático Isso é as professoras ensinando para essas crianças, é? Não, queira saber Tipo, quando eu tinha essa idade Eu não sabia essas coisas, não Nem eu É um mito que criam para assustar as crianças Sensatíssimo Sensatíssimo isso aí Isso aí A loira do banheiro Começa mais um dia de aula para os alunos do colegial Que homem gostoso é esse? Cucu Começa mais um dia de aula para os alunos do colegial Ah, é narrador de rádio Ah, que delícia E ela apareceu no banheiro Fala de pôr Encontro com os colegas no parte da escola Antes da aula É sempre um momento muito gostoso Que porra de escola é essa que o povo bebe água da torneira, é? Não, e a mão, o meu da roupa Não, o melhor foi, né? O melhor foi que ela falou assim É um momento de encontrar os colegas, né? É um momento muito gostoso Bebe água da torneira Que delícia, gente Geardia Olha Os copinhos que eu não cagava dentro O copinho azul Delícia E aí botava o bate-gurde Bate-gurde Porque os caminhões batiam De orgulho Aí eu catava na história para levar Aí bate-gurde Menino raro, né? Eu sou muito comediante Desculpa Para Verônica Loirinha muito bonita Olha, Madame Dola Passar o tempo fora da sala de aula Era o que ela mais gostava Ela é a famosa Cabuladora de aula Não importa se é peruca Ele não ia achar um tom de loiro perfeito assim Ah, eu gostei dela toda Bem Nossa, gente Vem cá Quem que é essa aluna aí Que eu nunca vi antes Ah, sem gozação Vai, Jonas Você sempre me vê por aqui Eu não sei o que você está fazendo aqui na escola, Verona Que você nunca vem para a aula Ué, assistir a aula para quê? Eu já aprendi tudo o que eu tinha que aprender Já sei que eu não quero estudar Que eu não quero fazer nada disso Que vocês fazem Eu gostei dela Bem, com certeza Já aprendi tudo o que eu tinha para aprender Não quero nada da vida Sou loira, sou bonita, gostosa Acabou Eu conheci a pessoa que fez a mesma coisa assim Quem? Você Oxe, me respeita Eu dei uma pausa, eu vou voltar Não tenho nada para aprender naquela faculdade Eu não sei de tudo Só vou lá andar assim Bom, diga-se de passagem É muito chato, né? Aliás, eu acho que vocês iriam se divertir muito mais Se vocês passassem um pouquinho do tempo de vocês comigo Muito obrigada pelo convite Mas ao contrário de você Eu vou passar de ano E vou me dar bem na escola Gente, mas eu também vou me dar bem É só você olhar para mim Olha para o meu corpinho Uau! Essa já disse que vai pegar um sugadério, querida Para quem estudar Pega um sugadério gostosa Maravilhoso Olha para o meu corpinho Quem para assim, gente? É quenga Não tem como É quenga Quenguíssima Adorei ela Eu vou casar com um homem rico Poderoso Milionário O que vocês quiserem Você pode ter certeza Que eu vou me dar muito bem na vida Meu Deus, como ela é uma pessoa incrível Que ela é esse? Ela inventou o sugadério Ela inventou o sugadério Ela fez o sugadério dela Nossa, se você acha que beleza É mais importante do que ser inteligente Boa sorte nessa sua vidinha Vamos Obrigada Parece que Verônica não conseguiu convencer ninguém Verônica Idiota Ainda vão ver que eu estou certa Ah, mas eu ainda vou ser muito lembrada Tenho certeza disso A hora que eu estiver casada Rica Com um homem muito bem sucedido Eu tenho certeza Que eles vão querer ser meus amigos Isso é muito interessante Né? Nos filmes Né? Nas ficções Mas Se você tem um pouquinho de Verônica dentro de você Abandona essa parte Vai trabalhar vagabunda Vai estudar Não dá para estar contando com o futuro Não Dependendo de ninguém Dependendo de alguém é ruim Não, não Verônica sonha em ser modelo Afinal Na cabecinha dela Estudar é uma perda de tempo E ficando famosa Porque na verdade Ser modelo É uma profissão Então Ela não Não está a deus dará, né? Ela não só quer o homem rico Ela quer trabalhar Ela quer ser modelo Ah, é Ela está que nem aquela mulher do BBB Que disse que nada dá certo Eu vou ser dançado no nome do Faustão Ela tomou o dela Paulinha Paulinha Que? Sabe? Às vezes eu acho que a Verônica tem razão Essas aulas são muito chatas Olha aí Uma canga leva na outra Isso que diz Minha mãe disse uma coisa Que eu levo muito comigo Ela diz assim Quem anda com porco O farelo come Sensualidade não se compra Michelle que eu diga Deixar a Michelle quieta A mulher morreu na estrada, rapaz Se talvez a gente desce como ela Calculasse também Você está louca? Pode falar muito graça Aquela loira aguada Já colocou minhoca na sua cabeça, né? Você está deixando levar para o lado Mais agradável Mas a gente tem que assistir a aula Acho que a loira Foi lá no banheiro Lá no banheiro Eu acho que esse depoimento das crianças Está cortando totalmente o clima da história É Pelo menos nesse momento No começo estava bom Mas agora Lugar novo para ficar Esse banheiro já está me enjoando Deve ter alguma sala vazia por aí As minhas perucas quando eu vou pentear Não dá essa cena É uma guerra Eita, caiu o batom A mulher nem bateu a cabeça Não, ela caiu o banheiro Ele morreu Frágil, né, Verônica? Fez mal para ela Olha, a outra nem vai pisar nela Só se for, né? Mas pegou o batom O que ela queria, ela conseguiu Ah, está viva Os dias passam E Verônica Não acorda No fim das contas Ela tinha razão Para que estudar tanto Se ia ficar em coma? Acordou Verônica Verônica desperta Como se saísse De um pesadelo Não foi um pesadelo Um último suspiro E foi o fim dela Eu nunca ouvi falar Talvez foi a primeira vez Ela estava em coma Acordou e morreu? É melhor não ter acordado Morreu logo The Nerd está diferente Agora ela vai descobrir Quem é que está morta Ai, meu Deus Ela é igual a mim Que linda Só botou isso Ou agora eu estou na dúvida Tipo, quando a pessoa morre Ela continua com a roupa Que ela estava no último momento Ou ela ganha roupa nova Michelle, quando morreu Ficou com a mesma roupa Ainda saiu por aí Pelo Brasil todo A Vamex está diferente A Vamex está diferente Não entendeu mesmo? Olha ela De volta ao colégio E agora está com o olho Já preto É que quando vai passando o tempo Vai ficando empodrecida Como se não é matéria Está com algodão no nariz Ela não estava com algodão no nariz A ser que o corpo levantou e saiu, né? Mas o corpo tem um cabelo de franja Não é assim Você não observou que está diferente não? Só tinha uma peruca Tinha uma peruca de franjinha E tem uma peruca que é aberta aqui na frente Que é a que ela está usando agora Acho que Verônica voltou Para saber o que aconteceu Ela caiu sentada Bateu as costas Depois a cabeça Eu conheço gente que caiu Do segundo andar de cabeça E não E não Morreu assim Que o destino dela era esse Porque ela gritou, minha gente Ela sabia que estava morta Ela viu o corpo dela lá deitada Agora sim ela entendeu Oi, tudo bom? Eu trouxe o CD Você trouxe o CD Trouxe sim Mas vamos lá para o banheiro Para o hospital escondido Vamos? Vamos, vamos Trouxe? Ela falou trouxe Não, Marcos Ela é Depende de onde ela veio Mas... Eita, disse que me é bonito da peste Tomem Parece sabe quem? Selena Explicar para eu não ficar pensando Selena Gomez É porque meu aspirador de pó Ele sai por aí pela casa limpando sozinho E o nome dele é Selena Porque tem escrito Roomba E eu lembrei de Taki-taki Roomba Eu não sei, enfim Selena é meu aspirador de pó Apaga isso, sua boba Vamos ver a fumaça E descobrir que a gente está batendo alma Ela está fumando Eu não vi não Apaga isso, sua doida Se engarra Não, o melhor Não, pera aí Tem uma coisa que não está batendo Ok, tem fone de ouvido Ela botou fone de ouvido, está vendo? Conectou Botou o CD dele Botou o CD da Beyoncé Mas não é para as duas ouvido Ela chamou a menina para ouvir a música E ela só está com fone de ouvido, só ela Apaga isso, sua boba Vamos ver a fumaça E descobrir que a gente está matando alma Tá, tá Liga o que é daí Eles vão ficar aí para jogar o óculos daqui Na privada Não faça isso Não aperte a descarga três vezes xingando Tá privada Elas não imaginam o que está para acontecer Como é que agora, Verônica, né? Verônica do banheiro Vai para todas as escolas do Brasil? Ou só para essa específica? Que ela morreu Ela consegue andar por dentro da privada Calma Já estou acabando Ela fica com raiva da menina que está roubando Está bolando aula? Porque ela queria estar em uma casa Porque ela não Porque ela acha que ela é errado, não? Não, se é o que ela queria para a vida dela Então ela fica com inveja Invejosa Muito bem, quem é a engrafadinha, hein? Que alma é essa? Eles que bate na porta e corre É por isso que nos filmes quando aparece uma alma E a pessoa desviou ali Olha, sumiu, né? Correu Correu Com medo É Nossa Estranho Marina A pessoa deve ter saído Marina está morta já Marina, você está me ouvindo? Marina Eita Que Como é que essa mulher matou a outra sem ouvir barulho nem assim tão rápido? Ela amei a roupa dela Ela não aparece no espelho, você viu no reflexo? Ah E por que ela apareceu lá? Lá onde? Ela se vendo no espelho? Porque pra ela aparece Ah, ela aparece pros outros É Que susto, hein? Sai do banheiro, minha filha Ela é do mínimo Sai do banheiro Famosa lenda urbana da loira do banheiro Existem outras versões pelo Brasil afora E esta é a mais conhecida Antes de se esconder no banheiro para matar aula Pense bem Não encaixa tanta coisa, sabe? Ficou no ar Tipo Por que ela mata as pessoas que estão cabulando aula? Ela, depois de morrer, ela virou o que? Não quer deixar mais ninguém fazer isso? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje Espero que não tenham... Ou, espero que tenham gostado Não esqueça de inscrever-se no canal E deixar abaixo qual o próximo vídeo que você quer ver analisado Quer dizer alguma coisa? Apenas que... Busque conhecimento Tchau, tchau Paga a luz Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau